Olá pessoal, turma com vocês, já vou mais um canal que hoje, pessoal, vou estar entrando aqui, né? Vou estar entrando aqui, no... Gente, e não é só essa mamadeira. Não vou correr, mas pode ir! Tudo, tudo! Peraí, peraí, gente, peraí. Não, preciso pausa. Nossa, quebrou tudo. Brincadeira. Ai, que fedor de leite. Vou sair daqui. Gente, não é só mamadeirizinho, né? Porque eu queria pedaço. Vou comer uma coisa. Ai, quero comer nada não. Não acho que eu vou fechar. Ih, fechar, né? Explosiu tudo de novo. Não, de novo. De novo. De novo. De novo.